sétima e última questão o avanço do BRICS é positivo para o Brasil e a América Latina e a minha resposta é taxativa sim, por que é positivo? porque o Brasil e a América Latina precisam de recursos para sair da armadilha na qual estão enfiados há quase meio século a armadilha do neosubdesenvolvimento o que aconteceu na América Latina e no Brasil a partir dos anos 80 em função do neoliberalismo um processo de desindustrialização o Brasil chegou a ter quase 30% do seu PIB na indústria de transformação 27,8% em 1985 no último ano da ditadura militar vejam que ironia 27,8% da economia brasileira do PIB brasileiro daquele ano vinha da indústria sabe quanto que é hoje? menos de 10% mesmo nos governos petistas e temos que ser honestos a desindustrialização continuou apesar dos esforços dos presidentes Lula e Dilma para que o Brasil possa sair dessa situação quando a burguesia brasileira já se financiarizou quase completamente ela simplesmente abandonou o investimento industrial é necessário é necessário recursos e o Brasil possui limitadamente esses recursos eu aqui não vou discutir essas coisas de arcabuço fiscal isso é um papo para outra hora mas mesmo que não houvesse essas limitações da regra fiscal o Brasil teria dificuldades em não conseguiria apenas internamente muito menos os demais países da América Latina não conseguiria ter os recursos suficientes a tecnologia suficiente para recuperar sua indústria e abrir um novo ciclo de desenvolvimento o Brasil precisa de outros recursos e esses outros recursos que podem vir sem ser de uma forma impositiva sem ser carregando junto a obrigatoriedade de um determinado modelo econômico esses outros recursos podem se tem algum lugar de onde eles podem vir é da China e do BRICS é dali que podem vir esses recursos isso porque nós estamos falando do Brasil que é um país poderoso economicamente pensem nos demais países da América Latina especialmente aqueles que estão com problemas cambiais como o caso da Argentina ou da Venezuela esses países que não tem divisas o Brasil tem uma reserva importante mais de 350 bilhões de dólares a Argentina vive uma situação fiscal muito delicada outros países da América Latina não possuem recursos em moeda forte para poder importar tecnologia para poder se modernizar então o banco dos BRICS pode ter um papel decisivo para um novo ciclo de desenvolvimento a aliança representada pelo BRICS pode ter um papel decisivo para avançar na infraestrutura para avançar na obtenção de novas tecnologias para avançar no sentido da reindustrialização claro que não é suficiente quem acha que o capital chinês ou que o BRICS é suficiente para mudar essa situação estaria cometendo um erro ou estaria contando uma mentira não é suficiente os países tem que mover outros recursos eu pensaria num triângulo num tripé de recursos os recursos da China e do BRICS é um pé o outro pé tem que ser recursos internos ou seja a capacidade de investimento do Estado e um terceiro recurso no caso da América Latina vem da integração regional é necessário a integração regional para que possa se otimizar o desenvolvimento latino-americano para que se possa avançar tanto na ampliação do mercado interno de massas na América Latina quanto na construção de uma infraestrutura comum e de planos comuns de desenvolvimento que permitam uns países ajudarem aos outros nessa rota de superação do neocolonialismo então o BRICS e a China são um dos três pés para uma estratégia de financiamento do desenvolvimento mas sozinho não basta eu já vi gente dizendo o BRICS muda o mundo não menace vamos baixar essa bola não o BRICS é muito importante para mudar o mundo mas sozinho não muda o mundo isso é vender fantasia na vida real o BRICS é parte de uma estratégia pode ser parte de uma estratégia para um desenvolvimento autônomo e sustentável da periferia do sistema então